Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que neste Parque Natural existem plantas adaptadas à segura característica da região? No Parque Natural Valdogadiana ocorrem vastas áreas de arbustos adaptados a climas secos e quentes. A estas terras chamam-se vulgarmente charneca. As charnecas estão colonizadas por espécies arbustivas pioneiras, como são o caso da Esteva, do Sargaço, da Roselha, do Rosmaninho e do Tojamola, pintalgadas de azinheira. E tu, sabias o significado de charneca?